Olha, era uma vez uma moça que estava à espera de seu vôo na sala de embarque de um grande aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas pelo seu vôo, ela resolveu comprar um livro para matar o tempo. Comprou também um pacote de biscoitos. Sentou-se numa potrona na sala VIP do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao seu lado sentou-se um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela se sentiu indignada, mas não disse nada. Apenas pensou, mas que cara de pau! Se eu estivesse mais disposto, eu lhe daria um soco no olho para que ele nunca mais esquecesse. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que não conseguia nem reagir. Quando restava apenas um biscoito, ela pensou, o que será que este abusado vai fazer agora? Então o homem dividiu o último biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Ah, aquilo era demais, ela estava bufando de raiva. Então ela pegou o seu livro e as suas coisas e se dirigiu ao local de embarque. Quando ela sentou confortavelmente numa poltrona já dentro do avião, olhou dentro da bolsa dela para pegar uma bala. E para sua surpresa, o pacote de biscoitos estava lá, ainda intacto, fechadinho. Ela sentiu tanta vergonha. Só então ela percebeu que a errada era ela, sempre tão distraída. Ela havia se esquecido que seus biscoitos estavam guardados dentro da sua bolsa. O homem havia dividido os biscoitos dele sem se sentir indignado, nervoso ou revoltado, enquanto ela tinha ficado muito transtornada, pensando estar dividindo os dela com ele. E já não havia mais tempo para se explicar, nem para pedir desculpas. Quantas vezes em nossas vidas nós é que estamos comendo os biscoitos dos outros e não temos a consciência disto, hein? Há quem proceda de forma muito diferente da que nós gostaríamos. Isso tira a nossa calma e nos dá a impressão de que ninguém faz nada certo. Raciocine claramente. Antes de concluir, observe melhor. Talvez as coisas não sejam exatamente como você pensa. Não pense o que não sabe sobre as pessoas. O que passou, passou. Converse mais. Seja mais leve. Não se preocupe. Amor se multiplica quando se divide. Boa tarde. Até amanhã.